Fala aí rapaziada, Opala nas ruas, beleza? Esse vídeo aqui é o vídeo final, o vídeo de encerramento da entrega do Opala Turbo 6 cilindros que a gente fez o sorteio, beleza? Decorrendo no canal aí tem vários vídeos que você pode ver, eu colocando o Opala na cegonha, o Guilherme recebendo o carro, agora eu vou falar um pouquinho que é o vídeo final, tá? Esse vídeo mostra e prova um ganhador de rifa, como sempre o povo fala, nunca vi ganhador de rifa, esse vídeo é, o Guilherme levou ele por apenas 50 reais, não 50, ele comprou 4 números, mas só um que foi sorteado, um levou por 50, e antes de mais nada, siga nosso Instagram, é muito importante, quando a gente for em evento, alguma coisa assim que estiver perto da sua cidade, você pode acompanhar, arroba o Opala nas ruas, está aqui na descrição, nossa página, o grupo do Facebook, está tudo aí, os patrocinadores Roda Brás e Luxcar, tem parceria nova no canal, quem conhece o canal do Rodrigão, Rodrigão camarada aí gente boa, batalhador igual nós aí, está na luta diária, tem uma cavaca aí, 6 cilindros, está com projeto de colocar um turbo nela, colocou um volante lote 7 nela, bruto, igual que a gente tem aqui ó, no nosso verde, ele colocou um volante, deixa eu abrir aqui, acabou de colocar um volante desse na caravan dele, top também, monocromática, beleza? Acompanha aí, segue lá, vai estar aqui o primeiro link da descrição, canal do Rodrigão hein, lá de Brasília, salve aí Rodrigão, é nóis, e não se esqueça, vai no canal dele, no link lá, escreve, no último vídeo, nos comentários, vim pelo canal, o Opala nas ruas, entendeu? Aí assim o pessoal daqui conhece lá, o de lá conhece aqui, e todo mundo meu amigo ó, uma 100 mil, é nóis, tranquilo? E é isso aí pessoal, vamos voltar aqui ao assunto, a nossa rifa começou no dia 6 de janeiro de 2018, percorreu aí 3 meses, foram vendidos 946 números, se eu não me engano, não tenho nada marcado pessoal, aqui é ao vivo, então a gente não costuma marcar nada, foi sorteado no dia 8 do 4, mês passado, certinho, antes de começar, já tinha data pra termos, terminou, beleza? Tem um vídeo aqui ó, olha esse vídeo aí, hoje, hoje são dia 2 né, 2 de maio, que eu mandei um recílio preenchido e assinado para o nosso amigo Guilherme, que ele vai fazer bom proveito do Opala dele, beleza? É isso aí, pra você que não acreditava, pode acreditar, ganhador de rifa, infelizmente não pude estar lá, pra entregar, tem esses dois Opalas aqui ainda, esse aqui, vamos pôr placa preta nele, mas esse aqui não entra em sorteio, porque ele é o xodó, e esse aqui é um 6 cilindros, 1979, que é o próximo, já tem 15 dias, mais de 220 números vendidos, com apenas 15 dias, eu acho que tá bom né? Será que chega nos 3 meses? Eu acho que não hein? Beleza? Muito obrigado a todos que participaram da rifa do Opala Turbo 6 cilindros, Guilherme de Cabo Frio, foi o ganhador, fique agora com os vídeos aí, todos um em sequência do outro, Guilherme pegando o carro lá, ficou com a bateria riada, que foi daqui lá né, foi pra casa dele, pegou a estrada, e, e, chegou na casa dele, fez o vídeo final aí, muito obrigado a vocês que confiaram, e a gente passando com nossa credibilidade, Opala nas ruas hein, não se enganem, tem gente tendo problema aí com o sorteio, a gente somos responsáveis pelas nossas, beleza? Tamo junto, curte e compartilha, fica com o vídeo aí, valeu! Fala William, bom dia, tamo aqui ó, tentando dar vida no bicho, aí a bateria, agora é só dirigir pra casa, vamos dar uma chupeta aqui e partir com ele pra casa, aí o Opalão Amarelo, ó, no Rio de Janeiro, fala aí William, tô na ponte Rio de Iterói ó, com Opalão Amarelo, Bruto, ponte Rio de Iterói, bora, bora passear, tô levando o Bruto pra casa, Abraço! Pronto? Bom dia aí William, Guilherme, de Cabo Frio, é, aí ó, Opalão chegou aí, de Cuiabá direto pra Cabo Frio, ganhei aí no canal Opala na Juiz, muito obrigado William por tudo aí, só tem que agradecer ó, é verdade, chegou, muito obrigado aí ao William, aos patrocinadores, a todo mundo aí que proporcionou esse canal maravilhoso aí que a gente assiste, obrigado William, abraço! Um, 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 um Amém.